Ô Parelite, você é o dos cem reais do Bahia? É tu? Dinzão. Eu vou uma de Din e depois uma de Draven. Todo mundo vai ficar bem feliz, mano. Todo mundo vai ficar bem alegre. Então, Parelite, é o seguinte. O Ouro me falou que ele não vai conseguir abrir live nos próximos dias. Ele falou que se tu aparecesse aqui, era pra tu me pagar. Eu passaria pra ele a grana. Cem reais, né? Que tá apostado. É cem reais. Então faz o Pix aí, eu mando pro Ouro. Que que eu uso aqui, viado? Flit? Flit, né? Ah, acho que é flitzinha com azul, né? Com azulzinha? Ou com... Ou... Potion. Que é ex-senna, né, viado? Mas dá pra ir azul também. Pá, não sei. Já dá, acho que... Não, relaxa, relaxa. Tô cagudo, tô cagudo. All right, all right. Guys, isso é sério, mano. É cem reais do Ouro. Olha os 15 que eu tenho. Sou fighter. Tá ruim? Tá ruim? Isso é bom, hein, Luizão. Não sei, eu vou ver aqui no meus apps. É a pior dele. Ah, cês são invejosos, né, mano? Ô, o Santos rebaixou, hein, Flarezinho? Cê viu, mano? Cê viu, mano? Caíram, velho. Isso é cinema? Cê fica triste com uma notícia dessas? Sabe o que é engraçado? A galera tava mais feliz... Era mais sobre o Santos ter rebaixado do que o Palmeiras ter ganho, mano. Sim. Tem noção disso? O Palmeiras falava sobre isso, né? Os palmeirenses não tavam nem aí, mano, que o Palmeiras ganhou. Foda-se que o Palmeiras ganhou. O Santos caiu, mano. Por que isso, mano? A desgraça vem demais, mano? O ódio vem demais, Flarezinho? Ele vence o ódio, né? Não vence? Caralho, mano. Por que isso, mano? É foda, viado. Que porra, mano. O Vascão não caiu, né? Não. Fizeram história, não foi? É. Mas houve anos, né? Eles ficaram... É, não, assim, mas... Se eles caíssem assim, isso é louco. Mas o Santos caía uma info mesmo, velho. Vou zoar tudo, meus amigos santistas. Que isso, Kaique? Curitiba caiu também, né, mano? E esse é a Academy, Flarezinho? Vai jogar? Dá o papo, viado. Não vou nada, viado. A galera tá pedindo. Não tô jogando LOL, Luiz. Tô subindo essa conta aqui agora, viado. Vamos jogar no Qualify, viado. Vamos, Tier 3, viado. Vamos, mano. Vamos ser feliz, mano. Vamos ser feliz, mano. Eu fecho as tuas, viado. É aberto agora, mano. Formar uma vaguinha e vender, vamos? É isso, eu falei isso, mano. Agora o novo emprego vai ser subir vaga e vender. Porque é o que tá inteiro, meu. E essa vaga, tá valendo um cash ball? Tem que tá, né? Flare de Jim, meangão, esse Nemo? Tu tem... Tu vai ficar lembrando, meu. Por que? Azeano? Não, dá o papo aí. Meu dinho tava 1 barra 7 no CBLO. Que isso, viado? O que aconteceu, viado? Qual que foi o melhor game que tu teve no CBLO? Pô, mano, acho que eu tive uns da hora. Eu tive uns da hora contra a Loud, eu tive uns da hora contra a Red. O que cê lembra assim, mano? Ali eu joguei muito, mano. Esse game ninguém tira, mano. Caralho, mano. Porra, viado. Pensando. De Dinkinha? Dinkinha contra a Loud e dissipar? Acho que foi o da Red que eu ganhei minha MVP, viado. O da Red foi nice também. E o pior que cê fala, mano, o que cão tava fazendo ali, mano? Viado. O que cê fala, mano? Deixa eu lembrar. Mano, eu fui exposto, de certa forma, mano. Foi um contra a Red também. É, mesmo? Que nós tava de Jinx e Lulu. Porque ele tava de Cade nisso, pá? Não, ele tava de... Ele tava de ZR, viado. Tô sem W. E aí, o que que arrumou? Mano, nós errou um 2v2 level 6, tá ligado? Nós tava de Jinx e Lulu. Contra ZR e... Eu e o Kuri, viado. Aí nós tava jogando 2v2 de ZR e Lulu. Mano, a gente tava suave. Aí a gente foi assim no misplay. O Jujo pegou o level 6 e o Kuri upa level 6 na wave, tá ligado? Aí eles engajaram, assim. Aí o Minion do level 6 morreu. Só que o Kuri não untou, viado. Ele chocou, assim. Aí meio que ele morreu, depois eu morri em volta e tipo assim, só acabou, viado. Não fizemos mais nada o jogo inteiro. Só assistimos os caras jogarem. Um erro mecânico. Ó, ó, nós peri. Nós peri. Nós peri. Nós peri. Ó, nós perizinho. Nós perizinho. Nossa, que marrompa, mano. Tá lentinho aqui, ó. Calma, calma. Tem que ser com último tiro pra dar sorte, calma. Pota merda, viado. E o teu, Luiz, tu tem? O que? Um jogo azedo? Tu foi, porra, tu fala assim, caralho, paia. Mas não que eu joguei, então, mas eu não joguei mal ele. Bota fé. Eu ziquei ele. Eu joguei, não, eu joguei um pouco mal, mas não tanto assim. Aham. De fidar quente. Foi o que eu, foi o que eu, tu não lembra que tem um áudio falando que essa cara tem história? Lembra do bar, tá ligado? Então, esse jogo aí, eu dei um over uma hora assim, e aí morri, tá ligado? Só que eu tava bem no game, não tava jogando mal, tava de boa. Só que aí, depois que eu gritei isso, tudo começou a dar errado. É que eu lembro desse clipe, viado. Era tu e o Shabula, não era? Não, era eu contra, era o Redbert contra o Shabula, e eu gritando na orinha do Shabula, viado. Muito, 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 muito. E o Shabula, viado? Tu achava ele bom, mano? Ah, mano. O boi era azedo. Mano. Não, o moleque era da hora, tio. Não, ele era mesmo. Não, o moleque era firmeza, tá ligado? Gente boa pra caralho. Não, ele era família, viado. O moleque era da hora, mano. Hoje já tá pronto? Fala, Caviel. Hã? Mas de gameplay? Não, o Shabula era uma green de gameplay, mano. Não achava, não. Ali teve os momentos dele, né, mano? Não teve, teve. A maioria dos jogos, você via que ele conseguia, até um certo ponto, jogar bem, né? Fazer um silentzinho, pá. Até liberar as tropas. Tô usando. Ou não tô. Ou não tô. Ó, eu vou, viado. Cria essa situação pra gente. Aí, viado, hein. Cria essa situaçãozinha pra gente. Ó, ó. Ufa. Tem shield aqui. Morri, viado. Toma. Ó. Ó. Ó, dinzão. Toma. Esse dinzinho eu tenho. Eu tenho mesmo. Carrega. Plau. Plau. Ô, Caviel. É... Eu não assisti o mix hoje. Eu assisti ontem. E eu tô vendo bons jogadores desse mix, tá, mano? Eu tô ficando surpreso com o nível que esses moleques tão chegando, mano. Moleque 16, de 15 anos, com a mecânica lá em cima, mano. Tá assustando, mano. Pode falar, velho. Tá assustando, mano. Nível tá alto. Tá assustando. Tá assustando, mano. Antes, antes você via essa molecada com 15 anos, parece que jogava com verbo, mano. Hoje em dia não, mano. Os moleques chegam bem, mano. Os moleques chegam bem, mano. Por que, meu irmão? É sério mesmo, viado. Antes, antes tinha um... Não sei nem se... É respeito? Não sei nem se respeito, viado. Tá ligado? Golte, valeu pelo ganho, que viado. É nóis. Caralho, Golte. É duas horinhas de live, mano. Golte tá nas férias já, né, mano? Dezembro. O que você falou, velho? Mas em qual sentido, assim, você quis dizer o que você tinha falado? Não, que antes, tipo assim, os novos players, eles não chegavam quente, tá ligado? Ah, bato fé. Eles chegavam, mano. Sutil, mano. Hoje tem players que chegam quente, não? Tem, tem. É verdade, mano. Ó, Netuno chegou quente. Ah, Brance chegou quente. Esse que a gente vai ver quando eu amassar seu crânico. Ah, Doms chegou quente. Cadê o Golte tá aí, mano? Eu queria mostrar um negócio aqui pro Golte, mano. Tarso, falou pros três, meus amigão. A Yu chegou quente. E aí, hein? Talento, tá. Moleque é talento. Sim. Netuno parecia em porte na academia, meu. Não, tem vários, mano. Vários moleques chegaram jogando no... Antes era mais difícil, tá ligado? Eu era feliz no Flaquides, ou? Era pra caralho, velho. Ah, não. Tinha os momentos, tinha os momentos. Tinha os momentos. O Zai. Nossa, o Zai é talento, mano. O Zai é o próximo Celso, mano. O Cacavell ter vendido o Zai foi a maior besteira que ele fez na vida, mano. Falei. E o Zai vai pra onde? Já tá na fúria, Jornal. Ah. Ele vendeu faz tempo. Ninja Kiwi chegou quente. Ah, é... Caralho, viado. Calma, f... Ai, viado. Escondi o cadáver. Escondi o cadáverzinho. Não, eu tô vivo. É, então tá o Orph. Pô, o Fiddle tava aí, mano. Tá. Nem... Vou fazer ideia. Meu cabelo... Sei lá, mano. Tô... Oda. De exames começou bem. É, de exames meio pipoqueiro, né, mano? Eu gosto da gameplay de exames, hein, véi. Ninguém fala em achar ele foi o maior acerto. Caviel, mas aí que tá, irmão. Tu achou a joia. E aí, tu vende? É preço de banana, mano? As crianças que hoje gritam e torcem pros céus, daqui a alguns anos vão gritar e torcer pro Zai, mano. Só que tu deixou escapar isso, a química netunizar e tu acabou com essa química, mano. O que tu fez foi uma crueldade, Caviel. Preço de banana, mano. E eu sei valores, tá? Não é porque você é dono de org que eu não sei que eu não tenho infos. Não é porque eu não jogo mais que eu não tenho infos. Trade de elite? Pro valor que o garoto pode se tornar? Não é preço de banana. Preço de banana. Pro que o menino pode vir a ser? Cê é louco, mano. Fala aí, Flairzinho. Ele é crack, hein, mano. Caviel, que business eu entendo, tá, mano? Ó, ó. Tá sem reach, ó. E aí, Garz? Adverse tá jogando mal. Ah. O time split foi azedo, mas ele vem aí na loud, né, mano? Agora tem que ser a levantada do bigão, né? Mano, e existe um universo, um só, Flair? Tá pronto, porque eu vou falar? É muita loucura. O que? Você não tá pronto, você não tá pronto. Não, não, tô. Não vou falar, não vou falar. Não vai. Não é no momento. Tu tá pronto? É muito forte. Mano, fala bom, velho. Tem um mundo onde essa loud é melhor com o Redbird do que era com o Cels? É, não? Ó o nível. Ó o nível. Que isso, viado? Tu me deu isso, né? Normal, velho. Tá bom, tá bom. Eu tenho o team 3, eu tenho o team 3. Ó, acertei ele. Ai, não. Saiu o meter. Tá bom, tá bom. Eu tenho o meter, velho. Não, tá bom, tô matando, tô matando. Ó, só no talentinho, só no talentinho. Galera, eu tô falando de um universo. Eu tô falando de uma possibilidade. É divertido no Prime. Uma possibilidade. Um universo onde tudo se encaixa, meu Deus. E a loud com o Redbird, ele é mais perigosa do que com o Cels, mano. Um universo. Eu só quero um universo que isso pode acontecer. Eu tô falando de um universo. Flairzinho, mecânico. Ai. Correu ruim, velho. Muita gente, isso é louco. Quais foram os últimos times do Redbird? Foi kabum. Fúria, fúria. Foi, né? Guys, isso pode... É fúria? Furi kabum. Flair, isso pode acontecer, mano. Creio que sim, velho. É que o Redbird... Teve bons times também, né, velho? Mano, o que me preocupa é que... O Cels, o Roach e o Redbird não falam muito, velho. Verdade, mano. Mas o Cels também não fala muito. Não, mas o Cels tava falando mais. Quando eu amassar seu crânico. Alves, valeu pros oito meses, amigo, não. Ó. Nossa, fudeu, velho. Se acerta, a história ia ser feita, velho. Ah, foi feita ainda. Ó, tem um chute. Buena. Caralho, velho. Você joga bem, sup, tá? Ah, carminha, velho. Não, é sério. Tá da horinha, tio. Tá sim, velho. Tá aqui, velho? Ele já entra com uma responsa imensa. Se der merda, ele se fode. Mas eu acho que o Redbird tá num ponto onde não tem como ele se fuder. Verdade, velho. Se ele fidar, acho que foda-se, não? O time sprint ele já fidou. Se ele jogar bem, greatest, não? O respeito voltou. Não tinha situação melhor pro Redbird, não? É, 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 é. Esse é o ponto, velho. É, é. Ele não vai ter uma... Ele tá no melhor time, que um time que já ganhou várias vezes, que já tá encaixado. Então, tipo, não é claro. Ele tá entrando no lugar dos céus. Mas assim, mano. Se ele jogar bonitinho e fizer o dele, mano, o time é pra se manter ali, tá ligado? É um dos melhores, mano. É pra fazer bons jogos, né, mano? O time ali. Ele fala em inglês, aham. Mid lá, velho. Eita, porra. Eu quero saber. A minha pergunta é, e se o céus foi exposto sem allowed? Existe isso? Tem muitas chances de acabar em mal, não? Tipo, essa acabou em mal, mano. E mal. Penar pra pegar um playoff, mano. Penar. Eu acho que tem chance, velho. Penar. Penar. E cadê o Supercells? E o Redbird lá na boa. Com o Hobbs, com o Tim, com o Rout. Olha o que dá atrás ali, velho. Esse cara tá de maurangue, mano. Foi anunciado agora, tá, guys? Nessa tarde, mano. Do dia 7, maurangue na Kabum, mano. Do coração mesmo. De todos os jogadores, todos os junglers que já teve no Brasil, o maurangue é o que mais tem nível na história. Tô errado, Fersney? Tá certo, mano. Na teoria, né? Na teoria é o que vem com mais nível aí, equiparando até o nível de um gold. Tava vindo jogando leque, né, viado? É player de leque, mano. Bom time ainda. Que xeripe, pô. Tá maluco, pô. Ai, viado. Fudeu, mano. O xeripe é melhor que maurangue nunca. Falei, viado. E vai. Não, morri. Mano, eu joguei... Falei focar, viado. Já. Isso aqui vai dar bosta. Falaram isso do trik, mas aí que tá o trik. Ele saiu da leque há quatro anos atrás, né? E ele veio do exército. O maurangue tá fresquinho, mano. Ele veio direto da leque pra nós. Ele tá fresco, mano. Tô errado, Fler? Correto. É um talento, maurangue, pô. Um talento. Um talento, mano. É pra dar dif, pô. Tem que dar. Robô, ranger, team, roach, redbird. Ia ser insano? Ah, mas aí mudaria muito, team, mano. Kabum, budim. Maurangue tá na Kabum, tá, guys? O mid da Kabum é o house, né? Agora. É o house. A gente tá falando de Lone, ele... Lone, ele... Mau, Mau. Mau, Mau. House. Netuno e Celso. O que é isso, mano? Olha o calibre desse time, ô Fler. É um time, né? Olha o calibre desse time, mano. Olha o calibre desse time, pelo amor de Deus, mano. Maurangue e house no lobby assim, pô. Pelo amor de Deus, mano. E de Diago ali, pô. Você é louco, né? Pelo amor de Deus. O Mau Mau vai deitar e rolar nos Jangas brasileiros, mano. Tudo respeito a Eves, Carioca. Mas o que o Mau Mau vai fazer com esses bons players nossos na Jogo é loucura, mano. É um feedor aqui, eu acho, Beto. É boa. Quero ver essa cage, mano. Tocou ali, amigos? É. Eu acho que vai surpreender legal essa cage, tá? A Day me lembra um pouco o Alternative, tá ligado? Alternative? Acho que... Tomei pick-off. Caralho, nosso time não joga, viado. Sim, mano. Vou dar uma hora de cinco cabeças midi também. Maurangue vai ser kickado na terceira semana. Tira esse mau olhado, ué. Tira esses olhos gordos da Super Kabum. Isso é o que mais tá rolando, mano. Já vão começar a fazer bonequinho de voodoo já, mano, pros presos da Super Kabum, fraco. Eu falo, mano. Esses torcedores são cruéis. Ai, caralho. Tá indo, viado, ó. Ah, ele flechou. Morreu. Boa, boa. Nossa, eu abri a última e muito mal. Tô ali. Será que tem como não ganhar, viado? De Zambis e Totó e Seize e Envy. Mau Mau e Raul... Ah, sai daí, ó. Que... Ô, KV, que Seize, mano. Seize é melhor que Mau Mau. Já ouviu falar de Seize, ô, Flair? Tava jogando LLA, né? Esse cara aí. Eu acho. Mano. Mau Mau só... Só sai, viado. Automático aqui, ó. Tá muito mecânico. Mano, o KV é muito engraçado, porque, tipo, assim... Não, mas o suporte que a Luz contratou é bom, viado. Ah, o KB? É, ele é bom. Ah, para, Flair. É, viado. KV fez o Pix. KV fez o Pix. Confia. KV fez o Pix. Confia, Luiz. Sai daí. Ô, KV, sai do disc. Sai daí, Smurf, aí, ô, Flair. Para, mano. Tô falando, Luiz. Melhor que o Cels, o KV. Mano, não é melhor, mas, tipo, assim... Pode jogar melhor, tá ligado? Hum, mas poder? Poder, na teoria, o Redbird pode jogar melhor que o Cels também. Não, sim, mas, tipo... Eu acho que ele é promissor, mano, pra jogar bem, tá ligado? Não sei se me conquista esse promissor, né? Agora, tipo, um 6, eu já não sei se... Nossa, que isso, da FF, essa porra. Mano, é que eu mato, viado, ó. Valentim, pá. Nossa, um K de Luz pra Karma. É bom, KV? KV, só a Luz hoje, ela é cotada, o quê? É a top 4 do Brasil hoje? Responde, você tem coragem? Responde? Responde. Não dá risada, não, Flerzinho. Não dá risada, não. Falei nada, velho, falei nada. Tô apenas com a Karma aqui, cara. Discord, entra aí, ele quer entrar aqui, fô. Chega aí, cara. Ele derrete, ele não aguenta ficar só por... Ele não aguenta ficar só por chat. Top 10 do Brasil hoje é. Top 10 do Brasil hoje é. Pode falar, KV? Pode falar? Vai doer. Essa Luz não aguenta uma Liberty hoje. De Mikko e companheira. Eita. Falei, falei. Falei, toquei na ferida. Ah, aqui é o 6 e aqui é o Cabe. Qual que era a piadinha que ele ficava fazendo? O que ele falou? Cabe um... Cabe um celo nessa Luz? Um bagulho assim. Não vi, viado. Mas ganha isso aqui, velho. KKV, investe, mano. Ó, ó, ó. Nossa, viagem. Que merda já. Luzid? 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 Vamos viver, Luzid, né, gente? Luzid tá bom. Tá bom. Vou voltar. Eu volto, eu volto, eu volto. Oi. Tu volta? Nossa, viagem. Tu volta? Tu volta? Ai, meu hit não saiu. Mano, faltou da karma, velho. Vidão. Convidar? Cadê? Flair, tá aí? Calma aí. Cabe, ó. Vou botar o C na cal. Calma aí. Se tu não deixar o likezinho, vai dar B.O., mano. Deixa o likezinho, compartilha com seus amigos. Cê vem de corpialma, Cavell? Voltei. Ô, eu vou ligar pro Cavell, atende aí, velho. Tá, 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 ligado. Lá vem, lá vem. Vê chãozão. Lá vem. Salve, Cavell. Salve, senhores. Cadê? Tá muito baixo, Cavell. Esse mic, mano. Dá uma aumentada aqui. Peraí, peraí. Deixa eu entrar no celular. Aguenta aí. Cavell tá rouco, mano. É muito trabalho. Já separa suas perguntas pro Cavell aí já, tá, Flairzinho? Tô pensando, mano. Alô, Cavell. Fala aí. Agora tá bom. Salve, Cavell. E aí, Cavell? Pai e filho aqui, os ADCs mais talentosos do passado brasileiro. Netuno não existe mais? Netuno joga voo, ele... Do passado. Do passado brasileiro. Do passado. O que ninguém sabe é que era pro Flash ser seu reserva naquela época, que você tava machucado lá em Absolute, que você me abandonou. Eu não abandonei ninguém, não. Na época da 21 era, né? É, abandonou. O Absolute me abandonou e o Flair não quis ir. Tava com um projetinho mais quente na época. Ô, Cavell, o 6 é melhor que o Mau Mau? Fala isso aí pra gente. Cara, melhor é uma palavra muito difícil. Ah lá. Não foi no Anuário isso que eu tava falando no chat, não. Você já tá mudando a conversa. Você já tá mudando a conversa. O que eu falei no chat é que eu estava negociando com os dois e preferi o 6. Ah, para, Cavell. Para, mano. 6 é melhor que o Mau Mau? Não é, mano. Só um tá na LEC, tio. Você sabe que não é. É o que eu sei. Que, pô, é contradizente. É uma contratação tua, né? Dói. Tu não pode falar que o outro cara do outro time é melhor. Eu entendo. Mas, pô, calma aí, né? Eu posso te falar que o Mauran falou que não viria pro Brasil. Eu fui o primeiro a negociar com ele. O agente dele não aceitava negociação. É tudo sobre dinheiro, Cavell. É tudo sobre dinheiro. Eu fui conversar com ele em particular. Ele topou vir pro Brasil. Só que a gente preferiu o 6. Por outros motivos. Não é porque ela é financeira. Não, calma. Deixa eu ver se eu entendi, então. A Lousa estava na frente dos outros times brasileiros. Na contratação do Maurangue, o Mau Mau. Mas aí vocês chegaram e falaram. Ah, não. Preferimos o 6. É isso? Exatamente. Calma aí. Calma aí. É assim mesmo? Mas não é possível isso, pô. Os valores eram diferentes ou não? Iguais? Ou parecidos? Na verdade, eu ouso dizer que só a gente estava negociando com eles, né? E na época que o Netuno estava aqui ainda, inclusive, a negociação. Aham. Cara, o valor não é tão longe um do outro, tá? Eu te falo de valores desses coreanos. Ainda mais agora que está com problemas lá na... Problemas não. Porque existe teto salarial agora em LEC. Existe teto salarial na Coreia e tudo. Os valores não são muito diferentes. Os valores não assustam mais? Assustar todos os valores assustam. Todos os valores... Todos os valores... A LEC já anunciou já o time, Caviel? Ainda não. Tá aí. Super secreto ainda. Ah, não é super secreto. Ah. Super secreto. Até o anúncio é secreto. Tu me prometeu o Netuno ficando, hein? Eu vi umas... O Jotana postou um negócio aí que não me agradou não, Caviel. Que ele vai pro outro time... Tu prometeu. Tu prometeu. Prometeu não. Tu prometeu. Falei que ele estava sob contrato. Até a antemota ele estava sob contrato. Ah, então agora ele não está mais na luz. Agora, começando agora com você. Ele não está mais na luz. Não. Meu Deus. Eita. Eita. Agora ele não está mais na luz. Ele não tem contrato mais com vocês. Não. Não tem mais. Eu vou chorar. Eita aí. Eu vou chorar. Eu não prometi nada. Eu só falei que ele estava sob contrato nessa live. E agora ele só está mais. Eu lembro muito bem. E agora ele não está mais. E o novo ADC quando que vai divulgar? É coisa boa? Janeiro. É coisa boa. Antes ele vai para a Coreia. Vai fazer um bootcamp. Vai treinar. Vai pegar um coach posicional aí. Hugo Absolute, né? Eita, eu? Eita, Luizão. Ué, apagando bem, Florezinho. Vim aqui para negociar esse coach aí, hein? Ué, apagando bem. Que mal tem ali. É, ué. É isso, hein? Que que é isso, hein? Ué, cara. Um piquezinho bem feito. O garoto chega trinco. Fala aí, Florezinho. Chega trincando. Uau, eu falei ele. Ele chega no Prime. Ele chega no Prime. Vai ser que nem o Netuno. Vai vender ele por milhões, Caviel. Milhões de dólares. Mas eu não vim aqui para falar dos times, não. Eu quero saber desse meta novo aí. Desse mapa novo aí. Você assistiu ontem. Você não me falou o que você achou? Mudou muito? Ah, mudou bastante. Mas eu não joguei, né? Eu assisti dois jogos só, então não dá para ter tanta noção. Mas está bem diferente. Vai fazer diferença? Em que sentido? No jogo, no gameplay. O que mais vai fazer diferença aí? Ah, gank. Vai fazer gank. Tipo, o bot no Headside agora é mais fácil gankar porque é aberto. Muda um pouco a dinâmica do jogo, mas é algo que é normal. Uma semana que eu não se adapto, não é? Você quer falar que os jungles agressivos vão fazer mais diferença, então? Sim. Eu não falei isso, eu falei isso. Ah, mais que sim, não? É, mas... Fazer uma pergunta. Não, mas faz sentido. A indagação faz sentido. Tipo, nesse meta, um jungle que é proativo, que cria como o Goat Ranger, vai ter mais valor, é isso? Isso. Entendi. Sim. Mas é que depende. Então, aquele jungle europeu ali, que gosta de fazer as coisas certinhas e tudo, talvez não vai ser tão impactante. Um tal de Mau Mau. Não, eu só tô te perguntando se essa é a sua visão, só pra saber se ela bate um pouco com a nossa, sabe? Aham, aquele jungle coreano que quer jogar muito certinho. Isso faz sentido, cabelo. Isso faz sentido. Entendi, era só pra saber mesmo. Então você acha que quem for mais... Se você tiver alguém assim mais agressivo, talvez vai adaptar mais rápido. Aham, mais proativo. Eu prefiro. Eu entendi, entendi, entendi. Bacana, bacana. Bom saber, bom saber. Tá gostando do que você tá ouvindo? Tô, tô gostando do que eu tô ouvindo. Tô achando que faz muito sentido. Os coreanos estão no Brasil já ou não? Não, o time tá indo pra Coreia, né? Eita, é sério isso? Caralho, aí sim. Pra jogar no novo patch? Eu vou emocionar. Eu não sei se vocês vão conseguir jogar no novo patch lá, né? Mas vamos pra Coreia, todo mundo pra fazer um... Pra dar uma entrosada lá com a galera. E vão conseguir treinos? Já tem alguns marcados. Mas assim, treino... Eu não sei se a gente vai conseguir treinar no novo patch lá, né? Esse aqui é o grande problema. Mas... Vamos pra Coreia, né? Vamos tentar. Aí cê é bom. Cê vai junto? Uai, eu ainda não decidi se eu vou lá, não. Mas eu tô... Estudando isso. Tô aqui nos Estados Unidos ainda, né? Aham. Estudando. Talvez eu apareça por lá. Do que tu viu? Mas, de novo, quero falar do mapa novo. Da molecada nova. Cê tá querendo falar de coisas que eu não posso falar. Não posso falar de times que eu não conheço. Só posso falar dos times que eu já conheço. Não, eu só quero fazer uma pergunta. É porque eu sou meio curioso. Uma última pergunta. Dos times que tu viu que tão se montando aí, se criando. E da Luz. Eu só vi um. Não, ah... Eu só vi um. Mas tu tem noção, não? Ou não? Posso te mandar a planilha agora do show. Posso te mandar agora a planilha. Não seja por isso. Ele pode te informar, Cacavete. Deixa eu te informar agora. Eu não posso. Não posso falar sobre isso. Ah, não pode falar? Não posso falar sobre o que não foi anunciado, seu Lutz. Justo. Eu só posso falar sobre o que já foi anunciado. Isso é regra? É ética. É ética, né? Só posso falar do que já foi anunciado. Só do que foi anunciado. E do que eu posso falar... Alô, já anunciou alguém, já? Não, mas aí eu posso falar, né? Porque eu tenho... Aí os culhões... Aí os culhões são meus, né? Quem vai me cobrar sou eu. Então eu posso falar o que eu quiser. Isso faz sentido. Entendeu? Estou anunciando aqui em primeira mão o Absolute como coach posicional do nosso novo ADC. O que você trabalharia no nosso ADC nesse momento, assim, Absolute? Se tivesse que trabalhar ele... Eu preciso saber quem ele é primeiro. Eu já falei aqui, ué. Já falou aqui? Falei aqui, falei lá no Minervinha. Você não assistiu uma entrevista pro Minerva, né? Não assistiu, tá viajando. Quem que é? O menino... O menino Celo. Eita! Vai subir pro CBLOL. Vai subir pro CBLOL. Vazou? Cavel, isso vazou, meu Deus. Não postou isso, não, velho. Eu postei... Eu falei isso já abertamente, Absolute. Aí, ó. Uau! E tu tá me contratando como coach? E tô te contratando como coach. Gosto disso. Quê? Gosto disso. O que que tu tem a dizer, Luiz? Ah, garota tá lento, né? Bom, mecanicamente. É que eu não assisti tanto também o Akkad. Você tava falando na última live que você é responsável pela evolução do Netuno. E a gente concorda que você ajudou bastante o Netuno. E a gente também ajudou bastante o Netuno. Agora nós estamos passando pra um ponto dois. Pro próximo. É possível? Não, é possível. Com certeza é possível. É possível se conversar do direitinho. Não, o Netuno fala. O próprio Netuno fala. Assim, Absolute não tem Netuno. Ele fala, Flair. Ele fala. Ele fala. Foi um... Na época do Flair, realmente, mano. Quando eu entrei lá, você já era bem. Ficava assim de ideia. Foi um split focado, mano. Com o garoto. Tô contratado, Cavel? Oi. Pode contratar. Deixa o garoto brilhando. Deixa ele brilhante, mano. Ele vai jogar duas semanas. O outro time já vai crescer. O zóio gordo pra cima dele já, mano. Você sabe que a sua evolução... A sua evolução como profissional tem meu dedo, né, Absolute? E aí, o seguinte. Como coach também. Porque você começou a carreira como coach treinando o Forlândia DC. Você lembra de... Que era talento. É, é. Que era talento também. Nossa, é verdade. O Forlândia jogou a dele, né, cara? Ele ganhou. Foi. Ele ficava forte nos games, eu lembro. Ah, tá contratado, Absolute? Tá fechado? Ué. Tá fechado? Não, vamos acertar alguns detalhes, né? Valores... Pô, não sei o quê. Isso importa também, não, Cavel? Pai, você tem que mostrar serviço primeiro pra mostrar quanto você vale, não? Eita. Ah, Netuno não existe mais. Os melhores ADCs do Planes é o maior serviço que esse, Flare, que eu tenho que mostrar? Só seu decote pro Ruler, pô. Isso foi dois anos atrás. Ué, e tá se pagando agora. E pagando caro. E esse dinheirinho tá no teu bolso. Quero saber isso é agora. Eita. Tu tá desfrutando, tá caivando esse coach, meu? De certa forma. O meu trabalho... O nosso trabalho não conta, então? Não, conta, conta. Ah, tá. Mas... Mas tá ligado? O trabalho de um ano do Stardust ali atrás do cara, o trabalho de um ano jogando com jogadores nível LCK, isso não conta. Quem nível LCK? Ué, Lava veio do LCK pro Brasil. Ou foi? Lava veio do LCK? Ele veio do LCK direto pro Brasil, sim ou não? Veio. Ah, tá. Beleza, só isso. Ele jogou LCK várias vezes. Ah, mas se for assim eu também jogo, ué. Não sei. Mas se for assim... Temos que ver. Se for assim eu sou nível mundial, pô. Joguei mundial? Você jogou LCK? Eu joguei mundial, o Lava jogou? Não, não jogou. Então pronto. Então pronto. E você não tá jogando LOL porque agora virou um cara que só quer saber de dinheiro, vida fácil, senão tava jogando. Já falamos sobre isso. Que isso? Eita. Eita. E Gabriel, eu tô errado? E eu tô errado? Não. Então pronto. Cada um tem escolha de vida. Então pronto. Eu não faria a sua escolha. Você fez. Respeito. E não muda. Mas não muda minha opinião. Já falei isso pra você. Você tinha que estar jogando. Podia estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. É, eu quero saber. Você viu um negócio aqui no chat. Você repassou o dinheiro do Bulas? O que é dinheiro do Bulas? Bulas é loud, fi. O que eu depositei na sua conta? Não, eu vou mandar pra ele o PCzinho. O processador. Então, devolve. Não, eu vou mandar. Caviel, eu vou mandar. Eu não vou roubar R$100,00 não, pelo amor de Deus, mano. Devolve. Você tem opção difícil, mas não tanto, mano. Caviel, tem uma question, velho. Até duas. Por que que o Lava não ganhou títulos, mano? O que faltou? Cara, eu acho que... Aí, sendo bem direto. Acho que aqui no Brasil, o time da Laude era um time a ser batido. Eu sempre falei isso desde quando eu contratei o Lava. Porque o time da Laude era melhor do que os outros times. E acho que, assim, apesar de achar que o Stardust foi assertivo em jogar de acordo com o Meta, falando de Brasil, se o Stardust tivesse sentado no que ele tinha de melhor ali e colocado o time pra jogar mais em função do Lava, talvez a gente teria ido melhor. Mas eu acho que ele foi assertivo em jogar em favor do Meta e até em desenvolver o que a gente tinha pra desenvolver, que era o Netuno e o Zay na botlane, né? Eu acho que ele nunca teve na cabeça de jogar em função do Lava, igual, por exemplo, outros times que trouxeram coreanos, que carregavam, que faziam. Ah, tem um coreano muito bom, vou jogar em cima da qualidade dele. E, assim, muita gente não concorda, mas a nossa visão, e acho que a maioria que jogou o CBLOL, pode ser jogado, o Lava foi o melhor mid-BR, mesmo a gente não ganhando o campeonato. Me desculpa, como é que é? Não, é que bugou o Discord. Eu não ouvi, Cavel, tá bugando. Não, eu acho que o Lava foi o melhor jogador na posição dele dentro do Brasil no último ano, mesmo não tendo ganhado. Tu realmente acha isso? Isso é uma loucura, Cavel. Quem mais acha isso? Para nós internarmos juntos. Pergunta para quem jogou contra ele, para os próprios mid-laners que jogaram contra ele. Eu já perguntei, eu já perguntei. Isso aí não bate aqui com a minha, não. Beleza, então tem opiniões diferentes. O Tino, então, ele não jogou os últimos CBLOL? Eu acho que o Tino é quem foi campeão, e por isso merece ser o título de melhor. Mas se você pegar quem jogou melhor as lentes e tudo, eu acho o Lava. Isso é uma opinião pessoal, né? Cada um pensa o que quer. O que eu estou falando, eu sei de informações internas que a maioria não sabe, né? O Lava abdicou de muitas coisas para o time poder desempenhar. Em várias situações. Em várias situações. O time não desempenhou? Pois é. Aí não é culpa dele. Exatamente. Porque o dele, o que foi proposto para ele fazer dentro do servidor, ele foi e fez com maestria, na minha visão. Mas tu acha que não faltou nem um pouco? Eu acho que faltou um pouquinho, sim. Acho que por ser um player que veio direto da LCK fresco, igual tu falou, faltou um pouco. Concordo que ele jogou bem, não sei o que lá, mas acho que era para mais. Pelo calibre do player que ele é, que ele representa, não? De novo, eu acho que sim. Claro que o time pode ter limitado, sei lá, os outros players, mas... Eu acho que escolhas do treinador fazem total diferença nisso aí também, né? Tem Stardust na jogada. Não, eu não estou falando mal do Stardust. Eu acho que o Stardust, pô, eu tenho um jogador que consegue ser ao mesmo tempo, sólido ou agressivo. Aí eu tenho uma lane que só consegue ser agressiva, ou outra lane que só consegue ser sólida. Então eu vou pegar o que consegue ser tudo e vou facilitar a vida dos outros. Foi o que o Stardust fez. Lava conseguia jogar em qualquer estilo. Então ele jogou a maioria das vezes o Wixside. Mas ele é mid, como que ele vai jogar o Wixside? Fala assim, em desvantagens. As escolhas do time não eram feitas em torno do mid. Em prol do mid, para ele ficar bem no jogo. Exatamente. Pelo contrário, era feito em torno do time, e aí pegava para ele o que fosse encaixar melhor com o que estava encaixando por time. Ele só se adaptava com o que o time fazia. Exatamente. E não o contrário. Em momento nenhum. Mas, isso aí é o seguinte, é a opinião de cada um, os jogos estão aí para ser analisados. E um negócio que eu tenho que me derrete, o Hidit. O que que deu? É verdade. Que era um bom player, vocês fizeram um primeiro split ali que ficaram, acho que em terceiro lugar, não é algo ruim, é terceiro lugar. E aí, do nada, para o segundo split foi de base, mano. O que que deu com o menino? Cara, eu gostava demais do Hidit, só que quando ele veio, existia um feedback, de todos os feedbacks que eu peguei dele, que é que ele não conseguia jogar, que ele não era um bom jogador de weak side. Agora, já que você quer falar corretamente, então vamos falar. E quando a gente começou a jogar, que o meta mudou, ele realmente tinha muita dificuldade, principalmente nos treinos, para jogar dessa maneira. E o Stardust, com as mudanças, queria um jogador que fizesse isso. E ele falou claramente que queria, achava que o Boal poderia fazer isso melhor do que o Hidit. E foi a escolha dele, né? Então, ele decidiu sair também? Não, escolha do Stardust de trocar, porque o Stardust queria um Django coreano, junto com Lava. Entendeu? Então, assim, eu falei isso na live do Minerva, depois se você quiser reagir aí, fique à vontade. Falei bastante sobre essa tomada de decisão, sobre os bastidores, do que rolou ali. mas naquele momento foi uma escolha do Stardust e a gente deu o voto de confiança para ele. Apesar de que eu não concordava com isso. Mas existem muitas outras coisas também. O Hidit, apesar de tudo, não tinha um relacionamento muito bom com o grupo. Então, tem muita coisa, tem muita coisa envolvida. Mas, portas abertas para ele voltar. Inclusive, se a nossa escolha fosse ter top coreano para esse split, com certeza eu teria ido atrás dele para voltar. Aquele jogo é bem, né? Ah, outro negócio, o do Zai. Foi o bagulho lá que, acho que eu falei com o Ranger também, de ter um suporte mais comunicativo. Foi isso, né? De novo, tem lá na minha entrevista com o Minerva. Eu não vou ficar repetitivo, mas eu falei sobre tudo sobre essa mudança também. Eu não vi a entrevista. É, não, senão fica repetitivo. É até bacana para você ter um conteúdo aí de react. Falei sobre tudo lá mesmo. Quantos tempos de entrevista? Cara, eu acho que foi uma hora e meia, mas essa primeira parte está logo no começo. Passou de 50 para o podcast. Não demorou. Mas tem lá, eu assim, de novo, você lembra que quando eu fui postar no Zai e fui falar com você, inclusive, você pô, sei não, por que você não pega eu não falei isso, não. Eu não falei isso, eu falei Cavel Menino é bão. Cavel Menino é bão. Tem os prints. Eu também tenho print, velho. Meu celular print eu também, filho. Tá sendo exposto aí, Leite. Olha, o Menino é bão, é novo, investe. Investe no garoto. Não, você não falou mal dele, não. Eu estou falando que na época você falou, pô, meio arriscado isso aí, hein? Mas era, mas de fato era. É assim. E era. E a gente não gosta, e eu gosto de correr alguns riscos. Inclusive, estou correndo vários nessa janela de agora. Acabei de te falar, eu tomei uma decisão que é extremamente arriscada em prol de sinergia e agressividade. Aham. E está confiante? Acho que pouca gente faria a escolha que eu fiz. Você sabe disso. Esse time da luz que vocês montaram aí vem com chance para ser campeão? Ou tu acha que calma, são mais splits, qual que é? Eu queria te escutar, o Flare elogiou o Keb, eu queria te escutar, você falou que ele não é bom, que eu teve picks aí. eu estava zoando, eu só, eu não vi jogo dele, eu vi um jogo dele no Zemba, eu não sei se ele é bom, eu não conheço, eu só estava na raça, eu não conheço ele, nem o Zez, eu não conheço nenhum dos dois, o Maurangue eu conheço. Ah, tipo, eu acho que o Keb é para ser, tipo, meio que um, mesma ideia do Kuri quando veio para o Brasil, eu acho que é para ele vir até melhor, até melhor, eu acho. Ele já jogou no CK, jogou com o Viper, né? Que isso? É isso tudo, Gabriel? Não sei, Flare está falando aí para tudo. Ele jogou com o Viper, ele é bom, ele é bom. O cara vai brilhar até os olhos se eu falar bem de gol dos Godin' e Morse. se ele não vai chocar, ele vai dar direito. O 6 é o DNA, né? É. Vou te falar um feedback aqui, depois, se você quiser, eu te falo de quem que é. ó, sim, com certeza. Eu penso que o Keb é um excelente jogador, um dos melhores com quem eu já joguei. Ele tem personalidade forte, dentro e fora de jogo, mas não é uma pessoa difícil de lidar. Ele é um short caller, um tipo de jogador que pode fazer um time campeão. quem que falou isso? Não vou expor a pessoa ao vivo aqui, mas depois eu te falo no particular, mas é alguém que você tem, gosta da pessoa. Mas é BR? Da visão da pessoa. Não, né? Não, não, não. Gringo. 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 Ah, eu conheço ele? Eu sei quem é. Sim. Eu sei quem é. Você sabe quem é. Eu sei quem é. Esse é o feedback de uma pessoa. Eu sei quem é. Agora, tem vários outros feedbacks. Mas bons. Bons, bons. Quantos anos ele tem, Cabeu, esse cara? Se tu não deixar o likezinho, vai dar B.O., mano. Deixa o likezinho, compartilha com seus amigos. Acho que é 21. O único feedback que ele... O único feedback que não era muito positivo dele era sobre o nível de inglês, mas no começo da carreira o nível de inglês dele hoje já está bem melhor. Nós já fizemos teste. Estamos com professora de inglês também. Então, tem várias outras coisas rolando aí. E o 6? O 6, por ter jogado na LLA, deve ter o inglês bom já também? Isso quase? Tem. Não é tão bom quanto o do Cabe. O do Cabe já é melhor do que o dele, mas é bom. Tá, agora, outra dúvida. Sem ser os coreias. Os novos talentos do Academy sabem falar inglês? Sabe, hein? Sério, velho? Sabem. Sabem mesmo? Só tem dois. Só tem dois. Um não é novo talento mesmo, outro é um talento velho que, digamos assim, eu acho que jogou todos os playoffs desde que ele joga CBLOL, né? Não, não tô falando dele. Eu tô falando do... Calma, tem dois novos talentos, não? Tem, tem. O inglês do Super Club, pela informação, é bom. É bem bom. E o do Celo é bom. É razoável pra bom. E a gente tá já com o professor... Tô molhando com ele também curso de inglês. Ele tá fazendo isso por conta própria, mas a gente tá querendo amplificar essa evolução dele aí e colocar um professor de conversação diária com ele durante o período do bootcamp. Ah, bom, hein? Isso é bem bom. Bom. Isso é bem bom. O coach vai ser BR ou gringo? Cara, deixa eu ver aqui se eu posso falar sobre a corrupção. A comissão já vazou aí, né? Tem dois nomes já fechados pra comissão. Ah, não. Se não puder falar, não tá de boa. Só que não tá assinado, né? Então, esses dois nomes eu ainda não falo diretamente. Se falar, pode zicar, cara. É sério. Mas você... A galera tem um mal olhado. Vocês sabem quem são, né? Ah, eu já vi alguns nomes aí, mas... É. A gente viu o Subori, né? E a coisa boa. Pelo que eu vi, a coisa boa. É. É isso mesmo. Não é aquele lá que a gente falou aquele outro dia lá, não, Cavel? Não. Não, não, não. Aquele lá miô? Aquele que já veio pro Brasil, manja? Sei, sei. Aquele... O que que acontece? Nós fechamos uma comissão BR, vamos pro Bootcamp, e lá a gente vai testar alguns coreanos pra ver se faz sentido ter um coreano de coach estratégico. Mas o head coach tá fechado, e o... O analista, não. O coach assistente também. Ah, tá top então, hein? Você sabe quem são, né? Cavel já tá vindo na busca. Você sabe? Acho que eu não falei isso contigo. Eu imagino. Depois eu te mando no zap. Eu te mandei no zap depois. O que é isso, Flair? 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 Ouviu o suficiente. A luz vem pra ser campeão, velho. Mas eu tô animado, assim. Ser campeão de novo. Só um time é campeão. Aí você tem que ter uma... Metodologia de investimento. Não, vem com esse papo não, Cavel. Todo time joga pra ganhar água. Exatamente. Isso que eu falei, meu irmão. Mas só um ganha. Do Minerva. Só um vai ganhar. Eu acredito que a gente vai tentar. Falei pra ele. Falei pro Minerva, você vai ver lá. Nós vamos fazer de tudo pra ser campeão. Se vai ser, aí vai depender. Tipo assim, é uma versão 2.0 T1 2017, sabe? Como assim? Explica isso. Tipo, é meio que uma aposta. Um time com pessoas novas apostando. É isso, resumidamente. E vamos pagar pra ver se vai dar boa ou não. E assim, todas as apostas fazem... Fazem sentido, entendeu? Eu tenho um suporte coreano que... O feedback aqui é extremamente proativo e short-color. Eu tenho um jungle que é proativo e short-color. Então eu sei que é bom... Mecânico. Mecanicamente causa muito dano. Mas tem algumas falhas de posicionamento e falha de... E falta de experiência. Uma semana nós arrumamos isso aí, Cavião. Uma semana. Absolut vai me ajudar a resolver esse problema. Uma semana. Uma semana eu deixo o garoto nos trinques. E eu tenho um... E eu tenho um... Um mid extremamente sólido. Que consegue jogar... Tanto agressivamente como pro time. O mid já saiu? Já foi divulgado ou não? Eu falei na live lá também. Todo mundo já sabe, Absolut. Só eu sei que não viu a live. É ele? É o Bruninho. Seu amigo Bruninho. Play of Gold? É Play of Gold? É? O Bruninho é craque. Você já vazou o time inteiro? Então já, Caviel. Os caras nem anunciaram. Tu anunciou. Foi anunciando. Já tava vazando. O resmo não ficou bravo, não? Eu não... Eu não vazo nenhuma informação. Até... Fechar todo o time. Depois que fecha, eu vazo. Já tava lá. Já tinha vazado. Pintou o campeão, então. Posso falar a line? Pode falar a line. Clever, Seize, Envy, Celo e Cabe? Traz a taça, Caviel. Traz a taça, velho. Ué, mas você não tinha... Colt Luiz? Colt Luiz? Você não tinha falado que era top 10? Ué. Top 10 do Brasil, ué. Só tem 10 times no CBLOL. Entendi, entendi. Top 10, é. Não, top 10 já é, Caviel. Já é. Independente do que... Independente do que vocês fizerem. Nem top 10 vocês são. Agora é brigar. Pode ser um top 4. Pode ser um top 3. Pode ser um top 1. Por que não? Por que não? E agora é aquela, né? A Loud tem mouse e a Luz também tem, velho. Quem tem B de cagar, não come, não é assim? É, ué. Vamos jogar. Vamos jogar. O jogo é jogado. O jogo é jogado. É a frase. Vai ser divertido esse CBLOL. Eu quero ver só. Eu acho que tá muito nivelado o CBLOL, inclusive. De bom, você diz, ou de azedo? Cara, eu tô achando legal. Sendo sincero mesmo. Eu tô achando assim... De novo, eu não sei todos os times, né? Nem todos os times foram anunciados. Mas eu acho, de novo, que a Loud vem como favorita absoluta. E aí é uma questão de adaptação, mas eu acho que é um time que é favorita absoluta. Eu acho que a Penn vem melhor do que era. Então, são os dois times a serem batidos, sem sombra de dúvida. A Super Kabu ainda não tá existindo mais. Tu não viu nada de Super Kabu? Anunciaram o Mourang. Jogador de leque. É um excelente nome. Não sei quem mais foi anunciado, né? Eu só... Anunciaram o Mourang? Tá anunciado. Londres tá anunciado. Tá anunciado. Londres e Mourang. É um forte topside. Fortíssimo. Só que vem aquela questão. O quanto o top realmente impacta no League of Legends de hoje em dia? Nos metas... Nos últimos metas. Então, assim, vamos ver. Eu não sei o resto do time, então... Não posso falar. Mas, de novo, acho que a Kabu... A Loud continua sendo o time a ser batido. Acho que a Penn corre junto e melhor do que dos últimos splits. Então, são os dois times a ser batido. Acho que o projeto da Kabu e o projeto da... Da Kade são extremamente fortes. São muito bem pensados. Inclusive, falei mais cedo, né? O desame está causando boas impressões. Esse é um muito bom jogador, esse cara aí, Kaká. Por quê? Por quê, Kaká? Eu fiquei sabendo agora de fontes fortíssimas que tentaram segurar ele até na Coreia. O que é isso? Como assim? Seríssimo. Segurar pra onde? Muito ponto lá, Luiz. Ele estava com 1.400 pontos, velho. Mas segurar pra onde? Para os times de base, né? É isso que a gente vai ver quando eu amassar o seu crânico. Vamos jogar uma LCK Baby aqui com a gente? Kabel, o que é isso, mano? Você não é que te leve, mano. Algo do tipo. Tá nesse nível? É isso que a gente vai ver quando eu amassar o seu crânico. Parabenize a Larissa e o Giel pelo vlog do CCB. Esse é o LCK, né? Conteúdo ficou top. Ele é leão, Luiz? É leão. O que é que é um leão, Solute? É um leão de solo kill. É um leão, Kabel. É um leão, mano. Ah, entendeu. É o ProNet. É um leão. Se o cara vai lá e me pega 450 mil pontos aí na solo kill, amassa todo mundo e chega no CB Law e não joga bem, ele é um leão, mano. Não? Cara, não especificamente, né? Eu acho que existem muitas coisas envolvidas no desempenho de um time. Não só o individual, né, Solute? Concordo, mas se o individual dele é baixo... Beleza, eu concordo com você no caso que ele tá jogando bem e o time não tá acompanhando. Mas e se ele tá fidando? Tá, mas... Não tô falando que é o caso dele, né, do desano. Ah, eu não acho que ele fidou... Ele jogou bem o split. Ele jogou bem o split. Mas o ProNet foi abaixo. Pô, mas e aí? O playoff... O playoff só um time passa. E aí ele tem que carregar. Não, o playoff é todo, Cavel. Mas não é carregar. Não é carregar. Ele tem que jogar pelo menos o que ele tava jogando. Ele não pode jogar bem o split inteiro e no playoff jogar abaixo, pô. Mas aí, vamos lá, Solute. Você já jogou playoff. Você vai jogar um playoff. Você tem um time. Você tem um time que vai jogar contra você. Pô, o que que é o time? O que que tá rolando no outro time? Por que que o outro time tá indo bem? Ah, tá indo bem por causa disso. Ah, vamos tentar anular isso. Talvez foi isso que aconteceu. Então, assim, posso falar que eu não acompanhei. Não acompanhei o playoff dele, tá? Então, assim... Não, eu assisti. Eu não tô falando que eu assisti os jogos. Não posso opinar. Não posso opinar. De verdade. Mas eu achei ele um baita talento. Ele é boa. Achei ele um baita talento. E, de novo, tô só passando a informação que... Acho que essa informação nem vai chegar pra ninguém. Eu tô passando a informação que eu tenho de bastidores. De que queriam tentar segurar ele lá. Queriam que ele ficasse na Coreia mesmo? Seguisse vida lá? Sim. Queriam testar. Olha isso, cara. Se tivesse isso na minha época, eu tava jogando ele cerca uma hora dessas. Ganhando bons dólares. Eu já ouviu um negócio desse aí do Brace. Gostaram realmente dele lá. Do Brace eu não sei. Eu tô falando dele porque dele eu sei a informação. Da pessoa que toma decisão, inclusive. Caralho. Gostaram mesmo da atuação dele lá. Mas isso é de solo kill, né? Os scouts. Não. Parece que eles... Parece que rolou uns treinozinhos lá. Uns mix. Eita! Que da hora, velho. Calma aí. Tá rodando um mix na Coreia. E ele tá se prendendo nos mix coreanos. Parece que foi isso que rolou. Não sei quem jogou os mix. Não sei contra quem. Não tá passando o Canyon, não. Relaxa. Me dá dor. E assim... Dizemes. Moleque é bom. Vamos ver. Quero ver esse CBLOL aí. Eu não sei nem que time que ele tá. Porque ele vai jogar o CBLOL, né? Mas pra ele não tá ficando lá, ele tá jogando em algum time aí, né? Aham. É, ou... O que foi? Fala o que é. Anunciou? Acho que não anunciou. Não pra falar, Frank. Não anunciou. Ah. Senão o cara vai ficar mal. Essa é a Super Cabo, Ipon. Dito isso, me atendiste mais uma vez. É, falam dele. E essa solo kill aí? Você vai ganhar ou você vai perder? Não, eu tô tranquilo. Eu sou coach agora, né, Cavell? Eu sou educador, velho. É, e gostei de ver. Um bom coach ou não? Bom. Ih, bom. Um ótimo, né, Lee? Fala aí. Ótimo. Excelente. Focado, né? Assiste Void. Já tô... Eu já... Eu já tô estudando o próximo patch já, Cavell. Vai chegar janeiro, eu vou ter todo o material, filho, nesse novo patch. Ninguém vai entender nada, mano. É de reino, o Luiz já jogou, pô. É sério? A galera tinha que jogar mais aquele mix no server de torneio lá. Lá é bom, mano. Parece que tá se acostumando mais com o mapa, se acostumando com os itens novos. Mas eles jogaram só ontem e já cansaram os vagabundos? Eu acho que vai rolar bastante, né? Eu sei que tá rolando mix, mas eu não sei se é já... Se tá nesse server todos ou não. Ou só rolou aquele que você viu outro? Rolou aquele do server de torneio. Vai se talou, mano. E o trabalho continua, né, Cavell? Não é fácil. Não pode parar, né? Pode. Parei, parei, Cavell. Trabalhar e estudar agora. Abandonou, abandonou? Ele foi de ENE. É, vamos ver. Fiquei ENEizada. Caralho. Eu tinha 3 aí com o Luiz, vamos ver. Já vai montar um timezinho agora que o Qualify tá aberto do... Do Academy, meu caralho. Vai chocar o país. Vai? Vai jogar... Vamos jogar o Qualify, vamos subir e vamos vender a vaga. Que endereço que eu mando as camisas aí? Da lousa? Daquilo aí. Não, vai. Tira... Você não é coach da lousa? Então, se eu... Eu tenho a camisa da lousa aqui, né? Deixa eu ver se eu... Vou ter no CBLOL, vou ter no Academy e vou ter no Tier 3. Ó, vai aí, Cavell. Olha a camisa que eu tenho. Ó, que a gente derrubou essa aí. Deixa eu ver o nome atrás. Fui eu. Caralho. Essa aqui eu peguei lá no... NEC NEC que me deu. Ah, tá. Sou eu, né? Sou eu, né, cara? Absolute, né? Absolute. Absolute, certeza. One, absoluta. Absolute. Que tal porra, viado? Cavell, pode ficar tranquilo, tá? Que essa lousa vai chocar o país. Quem que é o resto do time aí? Desse Tier 3 aí? Flair vai jogar... Absolute vai jogar de suporte pra você, Flair? Absolute não pode clicar mais, não. Nós dois bot. Nós dois bot. Depende do dia aí, ó. Chile. Galo. E aí, ó. Caralho. A vaga é nossa. A vaga é nossa. Que massa, hein? Que massa. Pra onde eu mando as camisas? A escola é... A sua é 99 ainda, né, Absolute? Aham. Aham. Beleza. Tem números ainda? Tem, né? Tem, tem. Não, a sua é 99. Podem escolher o mesmo número? Não podem, né? Não pode. A 7 é do gato. Bixi. Se tu não deixar o likezinho, vai dar B.O., mano. Deixa o likezinho, compartilha com seus amigos. Qual que sou ruim pra você? Vixe, tem muitas. Tão um panelado. Que massa, hein, Absolute, pra jogar o Tier 3, hein? Tá ruim. Vou mandar as camisas mesmo, hein? Vamos, vamos. Tá ruim, cara. Lozuda. Não, não. Vai jogar com a tag da lozuda da massa? Ué, pagando bem? Fala aí, fré. Ué, que massa. Fazendo um Pix Gordouche? Isso é louco. Eu faço até tatuagem. Eu só quero saber o que que esses outros três vão fazer pra carregar essa bot lane, né? Ah, sai daí, cara. Que é o carro chefe do time, pô. Duas semanas, duas semanas, nós já tá configurando ali entre os melhores do serve. Absolute tem o melhor. O cara tá pegando lá no começo. Duas semanas tá o Cavel ligando pra nós jogar CBLOL, fré. Ô, Flé, o Absolute tem um dos melhores Terex do cenário, viu? Absolute é crack, velho. Onde que você mostrou esse Terex aí, Absolute? Sei sim. Afonjou do lado do circuito chumbado. Final do circuitão. O chute mais feio da história. Ó, ó, ó. Não tá lente aí, não tá lente aí. Ó, ó, ó. Entrou. Entrou. Cabeu, vai ganhar CBLOL já, tá? Cabeu, vai ganhar CBLOL já. Pau. Acabei. Já falei, né? Acabei. 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 Tem vaga. Tem vaga. Eita. Você sonha com esse dia, Cavel? Onde eu vire e falo, não, vou voltar, vou focar. Você vai aguentar. Você não vai aguentar, não. Você sabe quem que é o único que abriria portas pra você, né? Mas não agora, né? Porque agora eu já tenho DC contratado. Não, agora não. Agora eu tô Terex. No passado, eu abriria. Seria hype, Luizão, no seu velório de novo. Só coach. Só coach. Tô velho, ó. Eu acho que tem uma molecada muito boa aí. Chegando. Só que assim, falei isso mais cedo, né? Falei isso lá na live do Tominello. Você vai reagir depois. Acho que tem... Nós temos três ADCs no Brasil hoje consolidados, né? Pitã, Brença e Neto. E eu. Os outros são apostas. E aí você tem aí... Não, calma aí, calma aí. São só esses três? Consolidados. Que são unânimes, vamos falar assim. Aí você tem o Micão, que também já foi consolidado. Não tá faltando gente, Caveira, nesse top 3. Consolidado, só consolidado. Não tá faltando um nome nesse top 3. Não, só os top 3, só tem gente pôr 3. Não tem gente pôr 4. É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânico. Pô, o Kiwi não merece? Não tá consolidado o Kiwi? Você acha que ele tá nesse nível desses três? Não. Mas aí não é o ponto. A gente tá falando de nível. Você tá falando de... De ser consolidado. A gameplay, ele é consolidado, eu acho. Eu acho ele muito bom. Eu acho ele é uma grande promessa, sim. Mas eu acho ele é uma promessa igual aos outros. Tu acha que ele não é realidade ainda, então? Tu? Na minha visão, como gestor e como análise disso, Isso, pra mim, ele é realidade. Mas ele não tá no mesmo nível dessas realidades que eu falei. Ah, entendi. Eu tô falando realidade de, tipo assim... Realidade forte. Qual que você fecha o olho e fala assim, eu vou contratar pro meu time e vai dar conta de entregar 100% esses três. Desses três, qual que você mais gosta, Carvalho? Sem clubismo. Que você fala assim... Se eu tivesse que escolher, se eu tivesse que escolher um desses três aí. Só pegar. Cara, cada um dentro do seu quadrado, né? Cada um dentro do seu quadrado. É, cada um dentro do seu quadrado. Assim, eu acho que por tudo que foi trabalhado dentro desse ano, pra mim, eu acho que o Netuno é a melhor peça dos três. Acho que o Netuno é o melhor que os três. Não, o melhor deles é o Titã. Sou sincero. Só que eu acho que... É o Brennan. Eu acho que é o Brennan. Juro por Deus, Carvalho. Do fundo do coração, acho que é o Brennan. É, eu não dá conta. De novo, cada um... Cada um no seu quadrado, né? Tudo no seu quadrado, o ferro no quadradinho dele. É, sim. Eu falo assim, é difícil você escolher um dos três. Depende muito do que vai fazer. Com quem vai jogar. Qual o estilo do time. Qual que é tudo. Mas eu acho assim... Mas o overall, eu digo. Tipo, tu vai começar o time montando por ele. Quem tu prefere? Entendeu? Difícil. Bem difícil. Bem difícil. Eu acho que todos os três têm pontos extremamente positivos. Todos os três têm pontos... Tem alguns pontos negativos. Então, assim, eu vejo menos ponto negativo, sendo sincero, no Netuno. Eu vejo menos brecha. E acho que... Aí, de novo, acho que ele é o cara que... Ele não foi trabalhado um ano junto com o Stardust. É um cara que pegou muita XP. Um cara que aprendeu muita coisa. Eu vejo o Netuno... O Titã com muito mais conhecimento e mais experiência. Eu acho que, talvez, mecanicamente, o Brennan seja o melhor dos três. Então, é muito difícil falar. Dos três, em específico. No olho, eu acho que o Brennan é o melhor dos três. Mais completo dos três, eu acho. Acho que o Brennan tá zica, velho. O Brennan tá muito forte, cara. Tá muito forte, mano. Concordo. Ele tá forte. Essa é a palavra pra descrever. O garoto tá forte, mano. Vou chocar o mundo aqui. Bora, bora, bora. Foi a Morgana, foi o que deu, gato. Boa. Choquei o país. Eita, porra. Os três são completos, mano. Mas... São diferentes, né? Eu prefiro o Brennan dos três. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta. Amanhã virou um metinha e tem aquele metinha de Magobot. Quem é melhor dos três? Quem é melhor dos três? De Magobot? Titã. Titã. Se pá, não. Pô, o Netuno joga? O Netuno era mid, viado. É, também, né? Por isso que eu acho que o Netuno como ponto positivo mais completo nessa questão. Eu acho que o Netuno joga qualquer metamote. 100% de qualquer meta. Justo. O Titã é bom, mas eu acho que o Netuno é melhor que os bonecos AP, guys. O Netuno era meio mid antes de CDC, mano. Ele joga com todos os bonecos. O Titã também joga. Eu acho que é IV, na real. Mas o Brence não seria, com certeza. Então, eu acho assim. Acho o Brence muito bom. Acho ele, talvez, o melhor mecanicamente, repito. Mas eu acho que é muito equilibrado para tomar essa decisão. Quem vai ser o melhor dos três? Para mim, é muito difícil de falar. Quando eu fui montar o time lá atrás, quando eu voltei para o LoL, a gente já sabia que o Brence talvez sairia da LoL, e os nossos dois nomes eram Brence e Netuno. Assim, primeiro eu tentei você, né? Mas você tinha que votar o meu. Para com isso, Cavial. E aí, os dois nomes eram Brence e Netuno. Cavial, se eu tivesse votado... Se eu tivesse votado, a gente chocaria o mundo, mano. A luz estaria no Worlds. Você seria campeão com aquele time? Qual que era o time? Eu não lembro. Lava, Ririti... Lava, Ririti... Gold? Cê é louco? Parra, cara. MSI World nas nossas costas, Cavial. Fora o show. E meninosais? Fora o show, mano. Fora o show. No primeiro split, dava, né? No segundo, depois que botaram o Gold Soup, ficou azedo. Então, cê quer falar pra mim que você hoje é melhor que o Netuno? Não falei isso? Não falei isso? Eu não falei isso. Mas o time com o Netuno não foi do real? Não falei isso? Ficou ruim pra você. Não é. Mas não é só uma questão individual, igual você falou, Cavial. Entendi. Entendeu? Às vezes, por exemplo, eu conheço o Netuno. O Netuno não fala nada, mano. Às vezes, o negócio que eu viro e falo pro Ririti, que eu falo pro Live e influencio ele positivamente, pode fazer a gente trazer o título, mano. Coisa que não é da personalidade do Netuno. Tô errado? Entendi. Entendi, seu pão de vista, mas... Mas não concordo. Não. É a XP. É a experiência. É ser um player antigo, mano. Um antigão. Virar e falar azar. É desse jeito aqui que cê vai engajar, mano. Eu sou seu fã. Cê sabe disso, né? E eu sou fã do Netuno também, então. Mas eu acho que o... Já falei, você tem gameplay pra jogar um CBLOLzinho. Esse garoto novo que tá vindo aí na lousa, ele vai chocar o Brasil? Esse celo? Promete pra gente, cara. Ele é o futuro dos atiradores brasileiros? Aí você que vai me responder, como coach dele. Vamos ter que analisar o menino aí. Quais feedbacks que você já teve? Teve bons feedbacks? Trabalhei com ele um ano, né? Ficou um ano no nosso Academy. Mas você acompanhou? Ele tem a personalidade extremamente boa. Puxa muita coisa. É líder. Então, assim, tô muito animado com isso. Eu acho que, se você pegar, ele jogou um CBLOL. Já no começo de carreira, já subiu pra um CBLOL numa fria desgramada, assim. Num time todo desconectado. E foi pra dois play-offs. Ele foi top damage. Top 3 damage do time dele nos dois CBLOL que ele jogou. Do time dele, não. Como assim, top 3 damage? Do time dele. Do time tem cinco players. Se tu é top 3, não é tão bom. Do time dele, não. Dos ADCs dentro do CBLOL. Se você pegar lá as estatísticas de todos os times, ele é top 3 damage lá nos dois CBLOL que ele jogou. E o menino, enquanto era novo, nunca tinha jogado. Nunca tinha jogado praticamente nada, né? Ele tinha acabado de aparecer. Praticamente. Agora ele já tá mais cascudo, não sei o que lá. Vai jogar com players mais experientes também. Mas o CBLOL que ele jogou, ele jogou com o Croc também, né, Carvalho? Que é um talento. Os dois CBLOL foi com o Croc? Eu acho que não. Olha o chocando o mundo, olha o chocando o mundo, mano. Chava muito, Luizão. Tô cavando vaguinha na Liberty aqui, tá? Tô cavando vaguinha na Liberty. GG. Ele jogou um CBLOL com o Croc, e o outro foi com o Gato. Bons jogadores. Jogou com o Civ também, não? Na Miners. Ah, com o Civ. Verdade, eu com o Civ. É, inclusive eles se desentenderam, né? Eita. Isso é info, Flairzinho? Isso é info? É uma info. Isso é info. Isso é info. É que algumas coisas saem, né, do ambiente competitivo, as pessoas ficam sabendo, outras não. Todo time tem treta. A maioria dos times tem treta. Não existe um time campeão sem uma briga, né? Com certeza. Não existe. É a briga que faz o time superar as merda que tão fazendo, né? Se ninguém fala nada pra ninguém... Não arruma, né? Não soluciona os problemas. Não, é.